Falendo! Globo carregado embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. O primeiro número tá na tela. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Calma. Você ainda tem chances. Bola preta, 07. Preta, 07. Bola laranja, 29. Laranja, número 29. Foram sorteados 4 números, faltam 3. Bola azul, número 15. Azul, 15. O globo girando você, chamando. A sorte chegando. Bola azul, número 25. Azul, 25. E pode ser agora. Este prêmio pode sair pra você. Vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte. Bola vermelha, 21. Vermelha, 21. Antes de confirmarmos as dezenas sorteadas na primeira etapa do sorteio do dia de sorte, vamos à segunda e última etapa. O globo número 3, perdão. O globo número 3 ligado. Vamos então ao sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. O globo número 3, valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10. E o mês correspondente é outubro. Outubro é o mês da sorte. Vamos então confirmar as dezenas sorteadas no concurso 830 do dia de sorte. A informação está na tela pra você. 11, 08, 07, 29, 15, 25 e 21. E a dezena do mês da sorte, 10, correspondente ao mês de outubro. Auditoras, confirmam? Eu confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.